O clima das mães e das noivas, característico do mês de maio, ganhou destaque em ambientes maravilhosos na Odaí Romeiro Decorações. Mesas com decoração especial para comemorar o Dia das Mamães, novas coleções e o lançamento das listas de casamentos com presentes personalizados e cheios de charme. Coquetel badaladíssimo, comandado pelo casal Lisa e Odaí Romeiro. Música Essa decoração a gente montou um ambiente novo, vai ter umas coisas legais para o Dia das Mães, mas a gente está focando mais em lista de casamento. A gente está fazendo um lançamento agora na loja, que a gente vai colocar a lista de casamento. Então a noiva que quer deixar a sua lista de casamento, peça de decoração, peças da loja, então a gente está montando, voltando mais nessa parte de novo. Então a gente aproveitou um mês antes do Dia das Mães, para a gente fazer um lançamento de coleção nova e mostrar os ambientes que a gente está usando agora, a peça, a novidade nesse novo ano e estamos aí juntos. E graças a Deus, tudo certo. Menos é mais. Só que tudo, você tem que ter uma corzinha para dar uma alegrada na vida, mesmo que você goste de uma coisa mais clean, mas você põe um amarelo, você põe um vermelho e coloca coisas combinando. Enquanto a lista de casamentos, que é essa novidade, a gente, vocês veem também assim com uma proposta bastante de inovação, né? Sim, é, a lista de casamento, justamente porque decoração é um presente difícil, às vezes, a pessoa dá, por não saber o que escolher, por causa da... É muito um gosto pessoal, a parte de decoração. Então, às vezes, você dá um presente e a pessoa vai deixar guardado no armário. Então, se você dá um presente que a pessoa goste, uma coisa que a pessoa já viu e já curtiu, então é muito mais prazeroso um presente que a pessoa vai ter e vai usar uma coisa na casa que você deu, mas com o gosto da própria pessoa, e não, às vezes, uma coisa aleatória, assim, que você não sabe onde pôr, porque você ganhou um presente e é uma pessoa querida.